Sempre a crescer Cuidado meninos, esse cesto é pesado Vou levá-lo sozinho o resto do caminho É demasiado pesado para ti, Ruca Deixa que eu levo O Ruca queria ser grande e forte como o seu pai Passarinho! Onde vão? São quase horas de comer Não tenho fome A Rósito tem fome Nem penses, as vacas é que comem erva, não as rositas Podemos brincar nas barras até o almoço estar pronto? Está bem Também posso ir? Adoro as barras O Ruca estava cansado de ser pequeno Ele queria ser grande e forte Vem uma ajuda, macaquinho Uma Duas Três Quatro Consegui! Pois conseguiste Muito bem, Ruca Uau! Olha para ali, olha Ruca Olha Ruca Barras novas, maiores Uau! E podem ser os primeiros a experimentá-las Obrigado! Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A outra só tem quatro Pai, posso experimentar? Por favor Uma Duas Três Quatro Muito bem, Ruca Ruca ficou triste por não ter conseguido chegar ao fim das barras Também vão ser um macaco Uhu! 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 Uma Duas Três Quatro Cinco Muito bem, Luís Posso voltar a tentar? Claro que sim Uma Duas Três Quatro O Ruca queria muito continuar Mas tinha os braços cansados e duridos E os seus dedos já não aguentavam mais Uhu! Só consigo fazer quatro Fizeste mais que eu Quatro é muito Cinco também Nas barras antigas isso seria fazer o caminho todo Mas eu quero fazer tudo o caminho nestas barras Primeiro tens de ficar mais forte Como posso ficar mais forte? Eu sei responder a isso Querem que eu vos diga? Sim! Para crescerem fortes e saudáveis Têm de... Não vos posso dizer Pai! Muito bem, eu digo-vos Na manta do piquenique São horas de almoçar Está bem? Viva! Bermeleta! 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 Olá, mãe! Estivemos a balançar-nos como macacos Então? Acho que tenho exatamente o que dois macaquinhos precisam Mão! Parece que é hora de almoço no zoo Conta-nos, pai! Conto-vos o quê? Conta-nos o que temos de fazer para crescermos grandes e fortes Para crescerem grandes e fortes Têm de... Espera aí! Vocês já sabem Quem é que vos contou? Nós não sabemos Conta-nos! Para crescerem fortes Têm de comer alimentos saudáveis Como fruta e vegetais E sanduíche E têm de beber bebidas saudáveis como sumos e leite Pai, eu já sabia disso Também ajuda a dormir muito à noite E fazer muito exercício durante o dia O que no fundo quer dizer brincar Crescer forte vai ser fácil Eu adoro fazer isso tudo Eu também E vou ser muito, muito forte Hum! 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 Quem quer mais leite? Eu, 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 eu Eu, eu Hum! Olá, roca! Bruno, a minha corrente caiu Uau! Tu és mesmo forte, Bruno Já está, Clementina Obrigada, Bruno Estás mesmo a ficar forte, roca A sério? Estou? Claro No ano passado nunca conseguirias levantar isso A sério? Olha, pai Já estou a ficar mais forte Vês? O roca sabia que ainda faltava muito para ser realmente grande e forte Mas que ia ficando mais forte a cada dia que passava Queres ser grande já? Eu quero ser grande já Eu quero ser grande já O que fazem os grandes eu quero fazer Se fosse grande podia o meu carro guiar Se fosse grande podia no estádio jogar Onde eu quisesse ia só para me divertir Comia o que queria sem ter horas para dormir Eu quero ser grande já Mas sabem o que mais? Ser pequeno é que é bom Ser pequeno é que é bom Tenho mimos e atenção Passo a vida sem me preocupar A brincar com alegria Brinco com a minha irmã As cavalitas do papá E por ser pequenino Caibo em qualquer cantinho Com os amigos então É tão grande a diversão Ser pequeno é que é bom Sabem o que mais? Acho que vou esperar até crescer Tchau Tchau